Nem que você podia levar a gente assim todo dia, né, avô? Ah, sim, eu vou ficar com ciúme. Não preciso, Yoyo. Você também pode vir com a gente. Ah, então tá bom. É, atacar o vovô. Vamos atacar o vovô. Vamos atacar o vovô. Vamos atacar. Vamos atacar. Cadê a Nara, afinal, hein? Saiu, falou que tinha um compromisso. Mas o que é compromisso? O único compromisso que ela tem é o trabalho dela. Calma, Hélia. Você tá muito nervosa. Vocês é que me deixam nervosa. Vocês é aquela peste do Leal que mais parece uma criança.